Depois de vídeo do Homem Êthico, né? Enfimado em minha paixão, tá? As minhas padrões são 112 Eu dei 213 da linha de 213, foi o Denis em o Dione John Romita Senior, né? John Romita Junior? Danei Burko Mors Ganhei os seus poderes também quando trabalhava Nas O Monibolante na versão de 164, ou Ele te disse no Subtitlec Decidi derrubar ele também pela de água manhã enquanto o gerador mental estava sendo destado esse ano o nosso na radiação desconhecida a sua imersão na que está recabida o oceano confundou somando também a perceber que a vista do homem aonde água o poeira e o acidente passou só que o sábado em combate ao homem aí né então ele vai no nome composto chamada de muito truque a mãe do homem e o homem tinha indiretado e não tinha capacidade de usar sua habilidade com mudança de forma tão bem quanto antes pois ele vai em é então ele vai acabar ele vai sair né o poder vai se juntar ao sinistro a afetação a terrível é também vai buscar ele vai ser postura do rei de pime a deteção daquele vai ser eu tô com o doente verde também foi por causa do soro, o Electro né, que foi o Electro, então ele voltou né, mais ou menos o Slides, ele é 11, mas recentemente o mesmo acho que foi Garcinis, o Biang Overdrive e choca, é, tem parte também dos Mardos, acho que do, é, é, então vamos falar sobre, tá ali, poderidade, poderidade habilidade, ele tem força, ele doa habilidade sub-humanas, endocinese, jogador de rua especialista, já em outros mid tá, ele vai lançar, 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 ele vai lançar espetacular Homem-A-Inha, Ultimate Homem-A-Inha, isso, ele foi um personagem dos Elementais, foi espiado no Homem-A-Inha longe de casa, tá, então foi espiado nele, e os jogos vai ser, foi em Stop Queen, apresentando Homem-A-Inha, Homem-A-Inha, Marvel vs Alarsa, e também o o Limit, o Limit, o Galera, ele vai lançar em 2012, a Hasbro, 2019 a Hasbro lançou uma produção clássica da, dele, também, a Hasbro lançou uma época, que beleza, é o show dele, Marvel vs Marvel Universe, vamos falar aqui nisso, muitos eventos antigas, não é isso galera, deixa o like que vai ficar com, sem entender mais, deixa o like, deixa, se inscreve no canal, tchau, 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 E aí 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 Obrigado.